Boa tarde, gente. Estamos aqui com a segunda parte da correção das nossas atividades sobre prosa romântica. Ontem nós corrigimos as questões 1 e 2, hoje vamos corrigir as questões 3 e 4. Lembrando que essas questões, elas fazem parte daquela atividade que a gente colocou 10 questões, um questionáriozinho de 10 questões sobre a prosa romântica e das quais serão sorteadas 5 questões para segunda-feira às 9 horas e 20 minutos a gente fazer a nossa competição literária, a nossa atividade avaliativa. Lembrando que é bom vocês ir chamando os colegas de vocês a participar para poder engrossar mais o caldo e ficar uma atividade mais interessante. Então nós vimos ontem a primeira questão, nós tínhamos o gabarito a letra E de elefante. Na segunda questão, o gabarito letra B, ou seja, a contradição que havia no romantismo seria essa, cultivar o passado procurando compreender e explicar o presente. Não uma contradição, mas elementos opostos que se integram, que se ajudam mutuamente para completar o elemento romântico. E na terceira questão nós temos o seguinte questionamento. Sobre a prosa no romantismo brasileiro, é incorreto afirmar, ou seja, temos uma alternativa incorreta apenas. A letra A. Um de seus principais representantes foi José de Alencar, que, por meio das obras Irassema, O Gaúcho e Senhora, conseguiu transitar entre as diferentes vertentes da prosa romântica brasileira, além de ter contribuído também para a poesia do período. Olha aí que Alencar transitou por vários tipos de romance, o romance urbano, o romance regional, e o romance indianista, além do romance histórico. E, além disso, ele contribuiu para a poesia. O Alencar, José de Alencar, foi um daqueles caras que foram tudo, né? Tudo dentro do seu país, né? Inclusive, dele, a identidade brasileira, através de seus romances, foi um dos formadores da identidade brasileira. E ele não diz aqui, na alternativa, que ele foi um grande poeta, ele diz apenas que ele contribuiu. Ele foi teatrólogo, romancista, poeta, é claro, e, inclusive, político. Ele sobressaiu, claro, dentro da produção de romances, tá certo? Então, o item A é verdadeiro. O romance indianista e histórico encontrou no índio brasileiro a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro, realizando o projeto literário de construção de uma literatura que retratasse nossa identidade cultural. Aí nós vemos a importância de José de Alencar nessa construção cultural do Brasil. E ele fala aqui, romance indianista e histórico. Na verdade, tanto o Iracema como o romance o Guarani, eles são, além de indianistas, são históricos, porque retratam períodos da história do Brasil. No caso, Iracema, a história do Ceará, tanto que o romance é conhecido, o romance Iracema, como a lenda do Ceará. E o Guarani poderia muito bem ser conhecido como a lenda do Brasil, tá certo? Além disso, trazem personagens históricas que realmente fizeram parte da história brasileira. Portanto, a letra B também é correta. Eta C, o romance regional, representado por nomes como Alencar, Franklin Tavro e Visconde Tuné, contribuiu muito para a formação da literatura brasileira, bem como para a nossa autonomia literária. Como não possuíam moldes europeus nos quais pudessem espelhar-se, os escritores regionalistas criaram seus próprios modelos, retratando na prosa os quatro cantos do país. É só a gente lembrar que na prosa regionalista de José de Alencar, nós temos aí a figura do sertanejo, né? O vaqueiro de Kixeramubim. Nós vamos ter, em Franklin Tavro, o cabeleiro, que é o cangaceiro lá de Pernambuco. E vamos ter ainda a figura de O Gaúcho, no romance O Gaúcho, também de José de Alencar. Então, o item C, portanto, é correto. Vamos dar um pulo aqui até a letra E, de Energúmeno, ou de Elefante. Por retratar a realidade da burguesia e do homem das grandes cidades, o romance urbano alcançou grande popularidade dos leitores, obtendo maior êxito em... Vou pequeno aqui, ó. O item E também é verdadeiro, tá? Ou seja, retrata a realidade da burguesia e do homem e, claro, leva o indivíduo lá para os salões aristocráticos e etc. Então, o item E também está correto. Na letra D, nós temos Álvaro de Azevedo é considerado um dos principais nomes da nossa prosa romântica brasileira. Foi o único escritor que transitou entre as suas diferentes vertentes por meio de obras que representavam o romance indianista e histórico, o romance regional e o romance urbano. Esse enunciado cabe muito bem ao nosso José de Alencar, tá certo? Lembrando que Álvaro de Azevedo foi o principal poeta, né? Poeta da segunda geração da poesia brasileira. Ele também escreveu prosa, escreveu, ele escreveu contos, né? Noites na Taverna, Noite na Taverna. Escreveu também a peça de teatro chamada Macário e outras obras, mas todas elas baseadas em elementos europeus, né? A pele branca, os nomes Iorran, todos eles lembrando europeus. Então, o item D está incorreto, né? Ou seja, Álvaro de Azevedo não é considerado romancista. Ele não entra na análise da prosa brasileira, tá certo? Ele se encontra lá na poesia pertencente à segunda geração romântica. Então, o incorreto seria, não, é a letra D de dado. Passemos, então, à questão de número quatro. A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira quatro tipos de romances. Indianista, histórico, urbano e regional. Desses quatro tipos, os que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara e intensa até o modernismo, ainda que modificados foram. Ora, Alencar, vamos falar mais à frente, na outra semana, né? Na nossa aula, sobre José de Alencar. São dois capítulos guardados só para a obra de Alencar. Mas, de antemão, a gente adianta. Que ele produziu aí romances indianistas, Irassema, Ubirajara e Guarani. Históricos, A Guerra dos Mascates. Romance urbano, Senhora, Lucila. Regional, nós temos o Gaúcho e temos o Sertanejo como romances regionais, tá certo? Mas, desses dois tipos, quais foram aqueles dois que se prolongaram até o modernismo, ainda que de certa forma modificados? Romance indianista. O romance indianista não pertence ao modernismo. Ele ficou lá no romantismo, né? Devido à questão da idealização romântica, tá certo? O histórico, sim. No modernismo, há alguns romances que se bandeiam para o lado do histórico, mas que não chegam ainda a ser de forma bastante intensa, como está observado aí na questão, tá certo? Romance histórico. Romance urbano, sim. Romance urbano passa também a conviver lá no modernismo, né? Aparece em romance de cunho urbano. Romance urbano e regional, vamos pular aqui para o regional e indianista. O indianista já descartamos. Romance indianista, repitamos, fica lá no romantismo. Romance indianista na letra A também não cabe. Aqui na letra C, nós temos romance urbano e romance regional. Sim, o romance urbano faz parte do métier moderno, né? A gente vai encontrar vários romances de cunho urbano, ou seja, romances cujas histórias se passam na cidade, né? Se passam no meio urbano. E os romances regionais, aqueles que abordam as questões regionais. Nós temos, por exemplo, na literatura regionalista do modernismo, nós temos Vidas Secas, de Graciano Ramos. Nós vamos ter... Nós vamos ter... São Bernardo também, de Graciano Ramos. José Lins do Rego, escrevendo lá o seu doidinho e o seu menino de engenho. E temos o romance que inaugura, digamos assim, a segunda fase romântica, que é a bagaceira de José Américo de Almeida, tá certo? Então, aqui na letra C, nós vamos encontrar esses dois tipos de romances, né? Que estiveram presentes no romantismo e que se prolongaram até o modernismo, tá certo? Então, a gente fica aí na terceira questão. Na terceira questão, nós temos a letra D de dado, né? Como gabarito e na letra... E na quarta questão, temos a letra C de casa. Lembrando que, ao escolhermos as questões para a competição, né? Quando foram sorteadas, essas questões serão buriladas, né? Não vai aparecer, por exemplo, a quarta questão, se for escolhida, não vai aparecer a letra C. A alternativa dela vai ser outra, embora a opção correta ainda seja urbano e regional, tá certo? Amanhã a gente volta com a resolução das questões 5 e 6. Obrigado a vocês mais uma vez. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.